Tá no meio da rua? O que que tem? Deixa eu ser feliz Já foi o tempo que eu andava arrumadinha Na viaja aqui Teve muita turbulência Você não ficou com medo na turbulência não? Eu acho que é a fruta dele preferida Ele fez vômito Eu consegui o registro Dele chamando o papá Meu amante Que é sua avó e a minha avó Foi aqui na minha casa Que vó? As nossas vós Que nossas vós? Sabe quem tá na nossa casa? A vó Abisa a Arlene e a tia Zezé A tia Zezé É? Vamos ir na nossa casa? Nós estamos indo Nós estamos? Estamos A gente já vai comer E a gente vai pro avião Pegar o avião Pra ir pra nossa casa Mas mãe Eu posso Soltar Com dois biscoitos Pra vocês Ah E biscoito Vai tá fome? É Mas a gente quer papo Não quero Lá chove Não tira não Meu Deus Um segundo Que eu vim gravar Pra vocês Agora que a gente vai sair Lá na chuva Tô botando a capa de chuva Do Beto Carreira Não Vai ter que desmontar Recapitulando Coloquei a capa de chuva Nela Tá vendo? E vou colocar Outra dentro dele Também Cima dele Porque esse aqui Não quer não Sabe? Tem vergonha Não Eu não quero Tá né Estão Vou botar também Vai botar? Ele tá com vergonha De mim Gente Conto mesmo Falo logo Eu tô aqui Parada Então eu Tá Decorando Porque eu quero gravar No meio da rua O que que tem? Deixa eu ser feliz Ah Tô nem aí Por que não? Vai ficar mó legal Vai viralizar Eu falei pra ele Que eu vou botar o celular ali E vou gravar Uma coreografia pro TikTok Ele falou que não Não quer deixar Gente Eu vou Agora eu vou Só ficar disso Pinto foco Mas já estamos No próximo voo Ele tá no cantinho agora Esse aqui é o ali Sofrendo Com a máscara E o Caio Que tá no banco ali Atrás Dá pra filmar É Aí eu falei Mas vem pra cá Porque eu fico preocupada Ele tá ali Então tá nesse Que é atrás Passa atenção Por favor Passageiros Olha o pezinho Olha o pezinho Tá fazendo a festa Olha o pezinho Tá fazendo a festa O que vocês querem É Pular? Ele que tá pulando Gente Não é o Ezequiel não Olha Saudade da farra E a máscara É que a gente lute Que ele não deixa A máscara Não rojeje nenhum Ó Vai pular mais Não para E a outra tá aqui Só fala na pizzaria Dos heróis Que a gente foi ontem Quem não viu o vlog Tá aqui em cima Né filha? Eu quero Foi muito legal? Eu quero ir de novo Você quer ir de novo? Sim Porque eu vi até O Homem Aranha Preto Foi? Muito bem Que legal Mas quem que você viu lá? O Homem Aranha Agora é vermelho Ah é? Que legal Mulher gata A mulher gata? Sim Ela me deu o que Um doce Naquela vez Foi? Ela te deu o que Um doce? Uhum Caraca gente Se vocês não viram Eu vou deixar aqui O vlog Aqui em cima Para vocês assistirem Quando foi a festa Aquele cara Deu pizza doce Para o meu pai É? Que delícia E você Não sossega não? Eu tô vendo Escutando até o barulho A barba pingando Que doido Que doido Que doido Tá trocando? O que? Tá trocando? Já foi o tempo Que eu andava Uma arrumadinha Nas viagens aqui 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 Ele fica me tirando Fica me embabuçando Toda Eu tive que prender Cabelo de rabo de cavalo Porque ele tava Me arrancando Os cabelos fora Enfim O último voo Pra casa Cansado Desde o que? 11 horas Que a gente saiu do hotel Almoçando Aí Só viagem Nessa viagem Foi difícil De ficar de chamiguinho Com marido Ah é Impossível É sabia A gente foi Ficou Mas na viagem Deu não É Parecia que eu nem tinha marido Era tipo meu irmão Só criança Ficou doido Foi louco Até a gente pegar o ritmo É verdade Porque são três Dois pequenos Que dá trabalho Tá aí Que é o meu pai Gente Não dá Até ajuda Ajuda pra caramba Agora Agora Elisa Serve pro matalhão Agora Vamos pra casa Graças a Deus Chegamos Obrigada Gente Gente Que medo Teve muita turbulência Você não ficou com medo Na turbulência Não? Foi sua vão? Eu me cagando E você de boa? Eu nervosa Com esse menino Lá longe de mim E ele Não querendo trocar Com Ezequiel De jeito nenhum Ezequiel Várias vezes Vem aqui Pra cá Não Quero não Vem aqui Pra cá Não Quero não Caramba Né Mas a viagem Fui com as crianças Dessa vez Foi mais tranquila Do que na vinda Na vinda Elisa veio chorando Pro rolê Agora tá ali Ó Zayam ali Ela que pulou Na amarelinha Tá vendo? Aí a gente vai pegar As malas Vamos pra casa Minha cunhada ainda Ai Quer chegar em casa Minha avó Tá lá em casa E a minha tia também Agora a gente já tá No nosso carro Esperando que ela Terminar de arrumar ali A mala Né As coisas nossas Da viagem de tirador Do carro Né Botar as coisas Aqui também Pra gente Ir pra casa Uhul Pit stop do lanchinho A Lili foi comer O McDonald's E a gente Vem comprar o que Kaique? Oi O que a gente Vem comprar pra você? O que? O que a gente Vem comprar pra você comer? Um gul Qual é um bug? Um bug? Um bug do madeira Cada um com seu preferido Né? E nós que chegamos E eu nem gravei nada Porque chegou todo mundo Morto de cansaço Eu só me arrependo De não ter gravado A cena do Zion Quando ele viu a Belle Gente Caraca Eu não esperava Aí quando ele viu a Belle Ele fez assim Riu e foi pra cima dela Toda feliz Vendo a Belle Gente Foi uma coisa mais linda Pena que eu não tava com câmera Na época Eu não tava preparada Nesse momento Eu não sabia Que ele ia ter Essa reação Sabe? E aí Ele brincou Um pouquinho Ali no brincadeiro Ele tava com saudade E já dormiu Elisa foi papum Também pra cama Dormir Ele já vai comer A frutinha da manhã Ih, não é pra vocês não Olha só o chufoqueiro Tô dando uma charadinha Não é tipo vocês não Aí eu tô falando Tô fazendo tudo errado Vim dar aqui No lugar de brincar Que não pode Certo? Tá botar na cadeirinha Mas a mãe sou eu Eu faço errado Não tem problema não Vamos comer mamão? E aqui ele te dá Um mamãozinho Quando ele fica preso Gente É Mas hoje não é nem isso O brócolis também funciona muito É Com ele Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Eu acho engraçado Que todas as frutas Ele faz uma Tá gelado? Não Todas as frutas não Todo alimento Ele faz isso A única coisa Que ele não faz Essa cara Quando bota na boca De primeira É a manga A manga ele já come assim Eu acho que é a fruta Dele preferida Ele fez vômito É Ué Você já comeu mamão Várias vezes Não quer? Ih, gente Será que vai dar ruim? Porque ele pensou Já comeu Não gostou não? Toma filho Oi Gostou não? Toma Toma mamão Mamão Cadê ele? Não É porque a Elisa Chamava ele de mamão É Tô dando mamão A ele Toma mamãozinho Não tá muito afim não Ele tá de foco a câmera Amor Tem que desligar isso aí Agora é a hora da aguinha É Eu tô falando que a gente vai ter que cortar essa franjinha Porque ele tá Ó Daqui a pouco tá no olho Só que ele é meu filho mais cabelo do que eu já tive, tá? O Kaique e a Elisa nessa época não tinham um fio direito Tá se achando Tá se achando Não acredita na mulher? Dá nisso Lá na viagem Lá na viagem O Zion virou pra mim e fez assim Mã Mã Aí eu falei pra ele Ele tá falando mamãe Que tá falando mamãe o quê? Coisa da sua cabeça Eu tá Passou Daqui a pouco ele virou pra Ezequiel Papá Papá O Ezequiel Eu falei Ezequiel é papai Não é Não é papai Não é Não é Não é Não foi? Tá bom Passou Quando chegou aqui De madrugada Mas 5 horas da madrugada Ele tava no berço chorando E falando Mã 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 Meio que chorando assim Aí eu Só que eu não gravei né Burra Quando foi de manhã Ele foi tentar acordar o Ezequiel Assim Papá Papá E aí o Ezequiel Não acreditou em mim Quando foi agora Eu consegui o registro Dele chamando papá Ezequiel vai colocar aí Tá informado Vai colocar aí Ela tá triste Eu vou colocar o celular dela E tá descarregado Né Olha o coro de pundio Dengosa gente Mas enfim Muito bonitinho Só que aí eu acho que eu meio que perdi Por quê? Não tem registrado a parte do mamã Entendeu? Só tem registrado a parte do papá Então as pessoas só acreditam no quê? No que tá havendo Tudo bem porque Eu já ganhei duas vezes Mamã em primeiro Mas eu escutei mamã em primeiro Não adianta Não escutar Eu escutei realmente Gente Juro por Deus que eu escutei É Eu não juro por Deus em vão Juro por Deus que Ele falou mamã A primeira coisa que eu escutei foi mamã Só que o papá Tá toda hora Né Então a palavra mágica vai ser Papá Não Não Não? Mamã É o quê? Tá É o quê? Não vai ser papá? Coloca aí a cena dele falando Gente olhando isso aqui Chama o papá Viu? Papai filho Papai 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 Fala papai 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 Viu? Papai Mamã ou papai? Mamã ou papai? Vocês viram? Que coisa mais fofa Gente Eu não aguento Não aguento Não aguento E é isso né? Dá tchau pras pessoas Tchau E até os próximos Mim O quê? Virou neném Do nada? Ela tá assim agora Viu a neném Eu quero minha mocinha Cadê minha mocinha? Fala que o povo gosta de ver Elisa mocinha linda Maravilhosa Não? Não quer não gente Tchau Tchau Hum, 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 hum.